...e ter um manual é confusante. É um tempo todo. Agora, o problema é que os manuais são feitos de todos ao mesmo tempo, não é? E nós sabemos que nem todos reagimos ao mesmo tempo, não é? Nas minhas fracas conhecimentos das coisas, referendo-me um bocadinho de estudos a Catarina Reis, na Universidade da Califórnia, e há algo que diz que nós temos que adaptar os nossos textos ao tipo de inteligência esquisita. Há chamadas de... Atencha-se. São todos os tipos que conseguem ler o Harry Potter, e há outros que não conseguem ler todo o Harry Potter, tanto grosso, que não têm capacidade de atenção para qualquer coisa, sem ser uma banda desilhada, que são as coisas mais interativas, e nós, naturalmente, os manuais, tinham que contemplar também, ou têm os contemplais, dois tipos, pelo menos, dois tipos de leitura. O aluno consegue-se concentrar à mão, e o aluno que salta de manual para manual, e depois há o programa de suporte. Ser um papel, não é? Eu, obviamente, posso escrever papel, o que queres ter em computador, ou em reba, ou seja, tudo o que for, mas, nós estamos aqui em um novo esporte. E ideal-se que todas as salvas falam, para que a secretária tivesse um computador, e que nós tivéssemos... Ah! A Secretaria de Público, não sei o que é que é o 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 que é. ... e que, naturalmente, não será tão atrasada por isso, porque a Comitê já existe as provas de atribuição no 8º ano, ontem-feitos, ontem-feitos, ontem. Mas, naturalmente, não é tão atrasada por isso, nós temos que fazer metá-lo de certificação, a metá-lo científico, a verdade é mentira, 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 e isso é o professor que tem para mim para o homem. Uma outra coisa que eu reparei é dos manuais e, em geral, pesados. Como se quer os manuais, não está. Mas quem escreve livros sobre só a parte experimental são assim definidos. Não sei porquê. Mas, constatei, todos os livros que vivem a vida, são todos mais fininhos que a gente tem. São todos mais fininhos que a gente tem. Estão mesmo bons. E, para o mundo que não conseguiu nada agora, há muitas pessoas que são mais competentes. Então, eu ia passar a palavra ao Pedro Nogueira, que nos vai dar uma outra perspectiva sobre este assunto. Obrigado. 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 Quero agradecer em todo lugar à Casa de Ciências que os convidados, assim como hoje no CIDAP. Obrigado. 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 que é o programa, portanto, se não sabemos bem o que é o manual, o programa do restaurante também nos diz o que é o manual escolar, Augusto Ferrochi, é o banco, não sabemos que assim é, e não só o que é o manual de escolar, o documento, o material, o curso de uso exclusivo, o processo que aconteceu na organização, que clarifica, dá algumas ideias sobre o que é o que é sentado desta lei com os normais, diz também que existem outros psicológicos, que podem ser conhecidos, os professores, os conhecem perfeitamente esta legislação, esta legislação, esta legislação, o que está aqui, o que não a gente conhece, tem a ver com a avaliação que todos fazemos de forma, como a doutora da lei, nós todos que precisamos de oportunidades, de nos critérios à precisão, o que é A indicação e as instalação e a magic, lá há em conjunto, ah, há em conjunto, diferentes, de aprendizagem por função, euello que ap Predicex, que vende fürd manera de gestão, o que é Menino Sel invece que ao uso de mim, todos nós, como somos, portanto, estamos nós, nós temos que cumprir, fazer essa eleição. Fizemos esta eleição de todos, os manuais que recebemos, ou seja, um aluno de autores, ou seja, um aluno de autores, e nós, de alguma forma, estamos a avaliar os manuais. O que temos que fazer é preparar-nos as questões especiais. E os manuais têm um escritório extraordinário. Todas as escolas fazem a avaliação de todos os alunos. Da minha experiência, nós somos obrigados a fazer esta, a crescer estas grelhas, a fazer avaliações manuais, o que adotamos e também os que não adotamos, e também numa altura do ano atrito, que é o final de uma altura do ano, em que já estamos mais cansados e normalmente temos que apreciar o manuel. A minha experiência, e não sei se esse é isso, podem dizer-nos, apreciar um conjunto de manuais de Chega, um outro período, tão curto, que deve preencher as questões de outros talentos de estabilização, é sempre problemático, é sempre um impacto, que não é fácil. E depois que os trabalhadores, todos os trabalhadores, que puderam justificar o fundo, o salto para ser desviado, podemos analisar as classificações dos outros. A gente tem que dizer que a minha experiência muitas vezes, estas coisas são, é, se o papel, se o esforço de uma idade, se podem ser... Ou, depois a gente se coloca em cima do normal, e depois a termo em suas classificações, e que, bom, achamos que, por diversas razões, conhecemos o trabalho do Trautor, de manuais anos anteriores, esta é a minha experiência, particular, assim, não sei se é assim, Bom, é uma visão de uma das escolas. Como é que se fez? Como é que se fez? Como é que se fez? Foi a procura de algumas coisas. Um estudo que eu falei. Um estudo em 2007. Já tem alguma dúvida, mas também não é a pressão que tenha alguma abundância para fazer um plano de estudo. Este estudo é um observatório de iniciativas do professor do Dr. Alberto Cristiano Lado, do Dr. de Salários Cristiano Pio de Vila. O Dr. de Salários Cristiano Pio de Vila. Os países que são próximos novos, a Espanha, a França, a Itália, mas alguns que são mais atestados, países do Nord, a Vila, a Dinâmia, a Noruega, a Celécia, e o Dr. de Salários Cristiano Pio de Vila. E aquilo que significa que, relacionamento ao fase de emergências normais, que é que nós temos seis anos, não é isso que significa a majoridade dos países, é isto que não é este estudo. No grande momento, a decisão de falar com a escola, atualmente o período de 2005 anos, e depois ainda há um grande lugar de escolha, e este período de educação, um período muito menor. Sabemos muitas vezes que estudamos um manual, mas podemos utilizar isso, e como é que é possível olharmos coisas, se tirar o outro, e temos mais algum tempo a apreciá-los normais. Qualquer coisa é assim que é a nossa investigação, não sei exatamente, as editoras já certamente se encarregadas a inscrição, alguns que é este, é o nosso escutaramento, mas não é assim, exatamente o que é o de todos os países. Bom, em verdade, a decisão dos normais. Não é alivante a divisão, porque a profissão, não é o mesmo em Itália, muito novo. Existem contérios que têmatingos de ensinadores, mas também não é um malad de outros setores. No lado da professora, depois há um acordo, há uma oportunidade em outros países que as profissões adotem os manuales. E, presencialmente, há criterios que são diferentes em diferentes países. Certificação científica ou pedagógica. Bom, é isto que mostra o estado de um país em que há uma certificação científica ou pedagógica. Desde aqui, na escola, na família de sistema, na língua da expressão, no meio do exercício da profissão. É o que eu digo agora que eu digo. Depois que eu sentar no sentido de pesado, como são coisas que eu digo, a Suécia, a decisão é que o critério da noção é a visão pessoal do professor. No ano do livro, o professor está dispensado, a escola está dispensada de explicar a noção. Não há certificação de banco, é o argumento é que há alguma confiança que é depositada nas professores. E, por isso, não tem confiança em depositados nos professores. Confiança em depositados nos professores? Não temos apenas confiança, mas não temos de certificar. Mesmo certificados, nós temos de avaliá-los. Ainda não se refiro a algo que eu tenho novamente que é o radiário que faz para os estudos. Vou andar mais depressa, e agora para ver isto, com a organização dos manuais que é que é o país. E não porque nós temos algumas características físicas que são daqui a dois minutos, mas eu vou andar mais depressa, porque é que é o entanto manual, porque é que é o entanto manual. Porque existe um manual comum, aquele pedólogo que produz o suporte, o suporte, o texto multimédio, que é o padrão de exercícios, mas o manual, em termos de um novo projeto, é portanto concebemos que assim não recebemos materiais diversos, que é o padrão digital, que é um exercício de recursos tecnológicos diversos, a que você está perante, você está perante, você tem três fichas, manuais multimédia, fichas adaptadas para uma universidade de pedidos especiais, diversos materiais na internet. Portanto, o manual para o professor é uma coisa muito mais complexa e com menos materiais que nós podemos utilizar. Qual é a maior diferença? Aqui tem a ver com a diferença das jovens professores ou não referência, alguns casos nem há problema nenhum, em todos os casos, há algum problema, há algum problema, há alguma certa desconfiança, e as professores estão a se dizer, há alguns países que estão cumprindo, não é exatamente assim. Continuando assim mais rapidamente, este é o que se passa em termos de consulteia da população da Aliação de Organização, pelo número de manuais por nível, portanto, tem estabilizado, estabilizou o número das pessoas por nível. Em termos de preço dos manuais, conforme o aumento, em termos de procuração é que, no certo ano, os custos não vai ser mais caros, não sei se, certamente, não é por... se não é, custar algumas estrelas, não vai ser uma situação mais caro, não sei se é o que vai ser mais caro, não sei se é o que vai ser mais caro. Mas, após, não está aí a vir a mirar um gesto, porque o primeiro ano está mais caro, porque, no certo ano, os manuais tiverem o preço é um preço muito mais alto, dentro dos outros anos. Para fazer o segundo experimento, se o preço está do lado, é a produção de manuais, que é exatamente o mesmo preço. Podemos ter questão de preço, mas, uma coisa que valece no ar, eles estão estabilizados, e a minha mão é uma lomba de manuais por ano, este momento está estabilizado. Como é os preços? Aqui há outra coisa que eu queria dizer. Já agora, estando aqui o nosso peito, a técnica, a gente queria saber como é que vá mais para a visita. 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 Já não voltam. É a mesma coisa. Por tanto, é a promessa dos militares. Já é o exemplo dos militares. Já é o exemplo dos militares. Mas se possesse… Já não voltam. São mais caros, inclusive, com o preço dos manuais. Acontece também que, o número dos manuais diminuiu drasticamente, isto é, certamente, A gente sabe que o número de pessoas que adotam diminui e, portanto, a gente tem que dar alguma regulação dos manuais ao que nós temos com recebação, e a gente tem que dar alguns casos no mercado para o que eu vou começar, e a direção é uma outra coisa, não sei se vocês acham de parecer, que é o público que está preparado, e existe também o público que possui o resultado de proteção dos manuais que os autores têm, e o público que possamos nos manuais, mas este, depois, o público que possui o que nós vamos implementar, e depois é o público que é o público que os alunos vão conseguir ter, o que é que o público me interessa. É o público que tem a pena sua, isto é, uma situação em que alguém que nos assiste o manual, e é que há algo descritivo, e muitas vezes os manuais são descritivos. Bom, eu, por acaso, esta atividade tem a ver com a cultura frio que eles têm, é que eu, como eu falo aqui, uma razão especial, e o que é que eles têm? Este plano, há apenas uma razão especial, e eu também fiquei muito admirado, porque, bom, o que eu defendo é a reação dos alunos, que a gente tinha uma... O que é que eu acho que eu posso ouvir? Claro, o que eu falo aqui, o que eu falo aqui, o que eu falo aqui, e depois o mamador me coloca as duas mãos, é estranho, está quente aqui ao mesmo tempo. Bom, esta é uma descrição, mas nós, como professores, somos nós que desejamos o manual, entendemos que a cultura da turma é de uma maneira, outra, outra, outra... Portanto, nós é que, no fundo, temos o papel de cumprir, o que o público é... não é fundamental. Pronto. Aplausos. 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 Eu... Estou aqui, possivelmente, porque eu estive realmente envolvida na profissão de certificação de manuais, e ver se foi essa a razão por me convidar, vou estar aqui no presente neste painel, e vou aqui dar uma visão, é apenas uma visão pessoal, porque não fiz assim nenhuma estatística relativamente a professores e alunos do ensino básico e de secundário. No entanto, vou ser muito pragmática, mas não vou falar muito tempo. Os manuais, eu vou falar a ciência ao professor de manuais em física, eu fiz a certificação de manuais em física, portanto estou mais à vontade para falar dos manuais em física e o que eu gostava de dizer, ainda numa visão, que é a minha, é quem se destina. Portanto, todos vocês já utilizam manuais, todos vocês sabem que basicamente o aluno é o público-alvo direto, porque os alunos é só em melhor mundo, e depois há uns materiais com os professores para convencer os professores a escolher o seu manual relativamente a outro manual qualquer, mas basicamente a filosofia do trabalho do professor que escreve o manual é onde é que o aluno consegue compreender a matéria através daquilo que ele tem. E é assim que o interpreta, ou seja, o manual é feito para o aluno e depois há que, obviamente o professor não pode interpretar um manual feito para o aluno, porque é o manual dele, e portanto é preciso complementar em relação aos professores, de alguma maneira, nesse algum material adicional. No entanto, uma das unidades, penso eu, é na maneira como esse material é conhecido, mas já vamos dizer. Então, o que é que me pediram? Pediram-me para saber quais eram as virtudes e as fragilidades. Eu vou-vos identificar e o que eu considero, quando eu vos diria uma visão pessoal, no fundo eu vou lançar aqui umas provocações também, e eu vou primeiro dizer, para mim o manual é importante, e é importante, independentemente do suporte que é utilizado para esse manual, é importante que ele fornece, digamos, uma uniformidade ao sistema de ensino nacional, os alunos têm acesso a uma informação que é relativamente uniforme ao outro país. Portanto, ele é, digamos, o motor da uniformidade, desde o ponto de vista. Agora, quais são as virtudes que eu identifico? Bom, o conteúdo, há um programa oficial, supostamente aprovado, e portanto o conteúdo é igual para todos. Depois, houve a evolução no sentido de existir correção científica, e eu sou a favor da certificação, e não sou a favor da certificação, sou a favor da certificação científica. A parte pedagógica, eu acho que é muito mais complicada, e depende da turma que tem pela frente. Não se pode ter os mesmos conceitos de pedagogia, para turmas que são muito diferentes, e eu acho que a liberdade de um professor é fundamental. Mas a nível científico, todos nós sabemos que não somos, que têm doores da verdade absoluta, portanto, há sempre incorreções, quando alguém faz um livro, que passam, mesmo livros que até são revistos, as pessoas que são mais atuais. E portanto, uma certificação obriga a que alguém se responsabilize por ter olhado para aquele livro, do ponto de vista científico, e ver se havia algum erro, grave ou não grave, porque, obviamente, o errado não se achamos. Até os certificadores são errados, mas pronto, pelo menos é mais uma etapa que impede que passem alguns erros. E portanto, esse ponto de vista, eu acho que é uma etapa válida, não acho que seja prejudicial para o livro, ninguém vai reescrever o livro, que é apenas uma maneira de, em colocação com os autores, tentar corrigir algumas imprecisões, podem ser dicas de outra maneira, ou, às vezes, é só uma questão de linguagem, mesmo. E já agora, eu acho que é muito importante nós conhecermos aos nossos alunos teorias que são corretas, lojas, ou seja, quando estamos a fazer uma aproximação, eles devem saber que nós estamos a fazer uma aproximação, e a gente não deixa que essa aproximação é que vem, porque senão passam ideias erradas. E portanto, eu acho que a correção científica é absolutamente necessária para nós termos a dar uma decisão. portanto, eu acredito que seja morada na física, na física e em todas as vezes. Depois, a apresentação é atoativa, portanto, os filais têm muitos colírios, têm muitas figuras, e portanto, desse ponto de vista, também é uma vez que o outro, está por um igual que tem de se manter a tempo. A minha dificuldade é apresentar exemplos da vida real, porque da maior parte dos livros que eu conheço, tem de cuidar já em fazer uma ligação ao contexto de vida real. E, na maior parte dos livros, é evitar uma proteção grande dos exercícios, para serem resolvidos, porque são muitos que eu acho que também é uma vírgula. Este é o que eu considero vírgula. Agora, o que é que são as fraquezas ou fragilidades dos manuais que eu me identifico? Eu acho que existem demasiados manuais diferentes, que essencialmente existem em uma força. Esta coisa de tudo, os professores querem classificar manuais que na realidade não são muito diferentes, a escolha de ver um detalhe ou outro, parece-me a mim muito estranho. Portanto, o facto não faz muito sentido. Depois, são apresentados suprentemente o manual para o professor, mas com pouca bibliografia. Ou seja, o professor gostaria que a empresa mandara esses assuntos e deve ter acesso a onde poder mandar esses assuntos. Eu acho que isso é uma falha, normalmente nos manuais para o professor eu conheço. Não, não direi, são todos. Eu queria fazer uma média, que está lá em que não posso argumentar a área geral. Pois eu acho que são caros, mas eu acho que o manual popular é caro, tendo em conta que é que isso é válido como um ano, como um ano. Portanto, aquilo não é uma bibliografia que fica e que o aluno fez para usar. Os manuais não são produzidos dessa maneira, e eu acho que ninguém, não há nenhum aluno que depois vá recolher ao manual e não conseguir nem repetir a decisão. Portanto, não acho que sejam nada da área geral em relação àquilo. E muitas vezes, o texto principal parece que se perde entre as notas e as figuras. Há muitas figuras, muitas notas, e depois, quando nós temos, no fundo, conseguido, o aluno siga o texto principal. Então, tem que andar a salvar entre as figuras e as notas. E eu acho que isso é errado do ponto de vista de um livro. Um livro deve ser fácil de ler, não deve ser um livro difícil de ler. Agora, aquelas famílias que me devem seguir bem, com tempos de boa idade, e que eu acho que são importantes, e talvez que valha a pena trabalhar um pouco sobre elas, ver como é que temos o perfil. São também dedicações que eu não sei, mas obviamente alguns darão de acordo, e eles darão de acordo, e eles perderam isso. Agora, o que é que eu acho que pode melhorar? E agora, aquelas são as publicações a ver. Eu acho que devem ser santificados. Santificados não é para fugir ninguém, são santificados para garantir esta etapa de garantir que nós estamos o mais próximo do rigor possível. Pois, podemos economizar as figuras e notas auxiliares. Já há alguns mitos que o fazem de uma maneira completa, mas há muitos que ainda mantêm uma panófia de notas, figuras e de rendas que se leu. Mas eu acho que, quando se dá o exemplo de uma lâmpada, não é preciso mostrar porque é uma lâmpada. Nós não voltamos a tirar a hipótese ou a luta de imaginar o que é que é a lâmpada, ou de imaginar o que é que é uma missa que está a andar. Portanto, às vezes vê-se num paraquista, vê-se uma figura de paraquista no bom, e não sei o que é, mas tem todos os passinhos. Portanto, parece um caso exigente. Eu acho que as editoras vão ser também, vão ser um caso presas do livro, portanto, o excesso de figuras, também parece que é contrapunto o seu, é em relação à eficiência do atual. As nossas auxiliares também, acho que há muitas, não, o nosso gesto não está aqui em protejo, e poderão ser lindas sequencialmente, e dispensam quando uma pessoa está a ouvir, depois, deixa eu te ler o nosso, mas eu falo para o texto, mas para os livros se forter, porque sempre é fácil, porque parece que é errado. Pois, adicionar a geografia, adicionar adicional, aqui vai, para o professor, eu acho que é importante, os professores devem saber onde podem complementar aquela informação, e adicionar a possibilidade de utilização de condições online, isto já acontece em muitos casos, não é? Mas que possam ser facilmente acessíveis na escola e em casa, portanto, obriga obviamente a aluna, nem todas as escolas são iguais, não é? E às escolas, ou não é fácil acessar o aluno, se o aluno não pode acessar facilmente em casa, obviamente, não está a nível de igualdade que o estudou. E depois, o livro, eu tenho que a mesma publicação, será que nós conseguimos, entre as editoras e os professores, com a publicação dos autores, construir um corpo, um livro, que possa ser de 3 anos, eu digo que tenha de ser de 6 anos, mas que se mantenha, digamos que não seja preciso ter 3 livros, que fizem a mesma coisa, com os outros dias e frio. Bom, basicamente, é essa a minha ideia. E já agora, eu acho que o segundo, é o livro esse corte informado. Não estamos um pouco distante, nem todos os alunos têm acesso à informática da mesma forma, e nem todos eles têm uma sensação de ter esse tipo de interação. Mas eu acho que não é o que o tópico, porque nós, antes de ter um investimento, temos de assegurar, e os alunos, a possibilidade de revisar esse livro. Portanto, acho que o livro ainda se vai, não tem o grau de tempo, espero que a qualidade, eu acho que há alguns vídeos, que não são de boa qualidade, mesmo com o dinheiro, não podemos ver, mas ainda para ver, mas podem ser protegidas, mas se todos trabalharmos, e assim, o que a gente tem, porque a gente tem, a gente tem a agradecer o nosso grupo. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Eu acho que a gente tem um momento de alunar aqui, mas de uma equipe aqui de emprego. Portanto, houve um trabalho enorme que traz as tias, mas eu só recebi o que tinha que fazer ter que me dar o que se alunça, aquele primeiro. Eu devo dizer que não é muito ao lado que ele tem dado, que é o ponto que chegou, e eu achei que era absolutamente distante. Por quê? Porque há coisas como esta, que é o que eu digo, o que é? Isto é uma transcrição, porquê é que estamos aí? Ele conta uma história, muito bem pensada, uma alegria, que é a alegria do aspecto contiguista, ou gay, que está ali, ou que eles possam dizer, uma coisa é para começar, é porque estamos em atos. Outra, muito diferente, é porque estamos em atos. E então vai-se fazer esta analogia. A analogia é, imaginem que este alegre, que todas as noites houve algum brulho, estrangeiro, e tem que fazer um hipótese, possivelmente é o caminho do risco que falta. Mas ele não sabe, porque ele é político, e isso é muito importante, porque ele está a encontrar, realmente, os pesares, que é o mesmo, mas também ainda estava muito escuro, ou não se quer. Mas havia muitas evidências que talvez fosse um canto do risco. Sei lá, por exemplo, sempre que eu queria subir, não tem-se que ir para o risco. Não é no caixote, não é na boa prova. E conta-me uma história, mas é que está muito fascinante. Conta-me uma história, mas é que está muito fascinante, que está muito bom, mas é que não é isso mesmo. E o primeiro é que eu lembro, é a história de uma vela. Só que eu sou bastante que é que a gente tem que pegar um fone, e as pessoas. Mas estou a morrer e parece igual, porque eu estou a morrer e que a gente tem uma vela. E eu também estou a morrer, mas não estou a morrer, mas nem pescoço a não. Nem sequer seria a vida mesmo. Mas não era, nem sequer, para a unidade, para a minha escola de carro, mas eu consegui bastante, mas não, eu estou a morrer, eu estou a morrer. Os manuals são extraordinários, o manual é excelente e muitos outros estudos que estavam descobridas. Mas o que é que eu estou fazendo neste tipo? Era um estudante de três dias, um estudante de solidariedade, um estudante de língua, era a impressão de uma faceta, não era um manual. Eu conheço uma terceira experiência que foi muito secundária, e é que também não foi uma aula de adotado, mas foi uma aula que eu adotei com uma razão realmente muito circunstancial. A primeira vez que me expliquei o que aconteceu lá há 16 anos, o que aconteceu lá há duas pessoas, e eu posso sair mesmo, eu só quero falar, e eu vou escutar para tudo isso e vou ver lá a mesa, a mesinha, ou os estudantes da Cifre, que eu poderia me chamar a fazer um parávulo, se eu vou falar. Só mesmo estes vezes. A física é o mesmo do amarelo, o que é o que é o que faz? O que é o que faz? 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 Não tem uma cor, um sublinhado, mas não tem mais nada. Muitos trabalhos? BCh, que são o que faz? O que faz? Entrada, não conte, manuais. Agora é que hoje a distância hoje exista que a gente tirou em eles dos manuais é o Os direitos culturales, organizados, foram uma proposta de um pensamento de um pensamento ao mesmo tempo do amor de um sentido experimental. Mas claramente era uma resposta de que os direitos são inagües. Isso o descobri agora, agora em 20 anos, pois a minha decisão parede, mas está à vida de um exemplo, mas a minha decisão parede, a minha decisão parede a minha decisão parede a algo que a pessoa, a minha decisão parede a algo que a pessoa. E é uma uma personagem ambiental. Pois, então, o centro do contexto da qualidade a sua visão. A minha decisão também são estuétricas, mas é uma decisão bem... É uma experiência que dá, porque é considerado um salto de um motor, eu não sei o que é, mas eu, com 16 anos a ter estado ao projeto, eu tenho uma classe, só para dizer, desde que ele faz um grupo de três, cada vez que eu falo, eu diria que estes tipos não podem adaptar, eu tenho uma classe, aliás, que estes tipos, estes tipos de manuel, têm muito poucos exercícios, não têm resumos, não têm... Já tocou. Já tocou, cara? Já tocou. Já tocou. Já tocou. Obrigado. Obrigado. Vou tentar fazer aqui um arremedo de síntese para isto. E eu tinha pensado lançar um curso de publicações. Mas o Raquel é uma maneira de dar de cuidados. Não quero o manual, só quero o Iru. Vamos ver. O manual continua a ser, hoje, de todos os estudos que eu tenho visto, para o grupo de pessoas, fundamental. As pessoas continuam a guiar-se pelo manual, muitas vezes. E, portanto, os manuais, nem que sejam no sentido em que a gente pega o manual, de sobrevivência, que quando faz conselho, deve-se para o teste, continuam a ser úteis. E os hábitos, os úteis que eu não saberá, mas os hábitos de certeza. Eu acho que é mais ou menos consensual que uma certificação científica nunca terá feito agora, porque são professores, estando na sala de aula. É que consegue tomar o pulso ou na turma e perceber como é que deve abordar as coisas. Mas a certificação científica, no sentido de não ter erros, gralhas atrás sempre, qualquer texto, qualquer artigo científico que tem gralha, pode ter gralha. Não tem que se fazer, mas pode ter gralha. Por entanto, há certos erros, e isso é uma coisa que me custa e que eu acho que aí, há uma certificação que pode ter um trabalho muito importante, porque se a gente for ver os manuais que vêm da ATS, 15 anos, e às vezes até com outros autores no manual, e há erros que se perpetuam os manuais para os outros. Esses é que não deviam achar. Isto já não é uma gralha. Já não é um erro que qualquer pessoa pode dar. Isto é qualquer coisa que se enquistou, e eu gosto de pegar computatório, mas que se enquistou, já há manuais que perpetuam erros e que perpetuam concepções que não são as mais adequadas. E isso sim, isso deve ser corrigido. E aí concordo claramente com o que eu estou a dizer. Qualquer concepção, por mais simplificada que seja, tem de ser simplificamente correta. Nós podemos simplificar uma ideia para alguns, principalmente em estados e dados mais novos, mas nunca, nessa simplificação, cometer qualquer incorreção ou apresentar as coisas de maneira que não é. Ok? Há coisas que não se pode justificar. E eu acho que é, por exemplo, lógico que em certo assunto, dizer olha, eu indo a repetir-se neste momento para perceber o porquê disto. O porquê disto. Há coisas às vezes que a pessoa tem de acreditar. Ok? A gente quando estuda matemática, podemos demonstrar os problemas. Mas há os axiomas dos quais temos que partir. E, portanto, às vezes há coisas que têm de ser dadas dessa maneira, em certos estados. Em estado de cuidado dos alunos. E isso não é mau à partir. Depois, falou-se aqui, até foi o Rogério que abordou esse assunto, que eu achei muito interessante, porque está na lei e que enquadra os normais. E diz que tem de motivar para o conhecimento, e o conhecimento tem de ser correto e relevante. E isto, para nós outra vez, não. Mas não foram atores. Primeiro tem de motivar. E alguns dos manuais de hoje em dia, se calhar, não são motivadores. Têm lá porque são certos. Mas não são motivadores. Não são um livro para levar para a cadeira e para ler. Porque não conta uma história. Isto que se aplica aos manuais, aplica-se a qualquer livro. Se vocês me darem um livro, um livro, um romance. E a história foi chata. Ao fim do primeiro capítulo. E logo ele lê isto no caldo. Ok? E portanto, o manual tem de ser uma história que o aluno lê. E quer ler o capítulo seguinte. Ok? E houve livros na minha vida, que não tem de nada por química nem física, que lhe numa noite. Eu comecei a ler, e me vi às dez da noite, o germinal do solá. E acabei às seis e meia da manhã e não parei. Devorei aquilo. Ah, sei lá, gente. Não é uma história. Não é uma história. Mas não é uma história boa. Porque a gente quer saber o que está a ver para baixo. E tem que saber para quê que acaba. Eu quero conhecer aquela história. A química e a física são histórias. São histórias magníficas. Histórias que nos explicam a nossa vida. Que explicam o mundo em que vivemos. Que explicam o sucesso da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade tecnológica. E que se fundamenta em que vivemos química e física. E matemática e outras ciências. Eu não estou a me experimentar agora. Mas de química e física é um mundo. Mas às vezes não se percebem por quê. A química e física depois tem outros nomes. O aluno chama-se na tecnologia. Chama-se no dia ou qualquer coisa. Mas são química e física. E os manuais têm que contar essa história e entusiasmar. O aluno não tem que aprender só aquilo que está no manual. O aluno tem que gostar de aprender aquilo. E o manual tem impacto. Também, obviamente. Não vou dizer que é só o manual. Mas o manual tem que cativar o uso. E, portanto, é esta coisa que tem que ser, que tem que motivar para o conhecimento. O conhecimento, é claro, tem que ser correto e relevante. E às vezes há manuais que se pedem. Tem lá conhecimento correto. Mas para aquela idade. Não é relevante. Então, é ruído. Quando não é relevante, é ruído. E o ruído não ajuda. E, portanto, é nesse sentido que acho que há um trabalho a fazer aqui, realmente, na publicação. Mas acho que é interessante. Depois, a madrugada, há uma outra coisa. O público, há alguma coisa. Isto é o que o professor tem estado a dizer. Os trabalhos são feitos para o aluno. Ok? Depois, a parte que eu vou comentar, depois a vossa pessoa, que eu vou ajudar. Como ela dizia, era como se tivesse mais, por exemplo, bibliografia para o professor. Mas também não fazia mal ter alguma bibliografia para o aluno. E é uma coisa que, às vezes, não vai. Às vezes, há uma tabela com os números. Não é? Então, aqui, a publicação. Então, estão aqui os números. O professor não quisesse saber de onde é que ele vem. E se quisesse saber, para além dos seis valores, com a tabela, outras ligações. Não sabem onde é que há ali. Por que não? Os alunos não são públicos. Portanto, não se tratemos como tal. E, portanto, devemos ver possibilidade. Não estamos a obrigados. Temos de ver possibilidade. É claro que, hoje em dia, se o manual for digital, ainda mais fácil. Porque, bom, conectividade. Eu acredito que, sim, o manual fala finamente e vai evoluir para o digital. A nossa sociedade toda vai evoluir para o digital. Quer dizer, o manual, a escola, isto não estão fora da sociedade. A nossa sociedade, portanto, vai evoluir para o digital. O manual, antes do que haver, provavelmente, também se ensinava. O clínico e a física chamavam-se outras coisas. Talvez, uma filosofia, alguma coisa, por exemplo. Que encolvava alguns conhecimentos. Ruminantar. O clínico e a física, se nada, era oral. Também dizia-vos as coisas. Ou era manuscrito. E, depois, veio a igreja e passou a ler livros. Com mudança de meio apenas. O ensino continua a ser ensino. Então, podemos incluir o manual em papel para o manual digital. Mas tem que ter as mesmas características. Mas há aqui uma coisa que temos que cuidar. O manual em suporte digital, não é o manual em papel digitalizado. Porque não é a mesma coisa quando se muda o suporte, é que se muda a outra vida. E isso é uma coisa que, em algum momento, vai tão percebendo, mas outros ainda não perceberem. E, portanto, ter o manual digital, que é uma reprodução, um manual em papel, não serve para ver a mesma coisa. Ok, pode ser mais prático. A pessoa não me monta que é que eu vá com dois estilos às costas, a soltar, na mochila. Pode ser mais prático. Mas, manual em tantas coisas. Ok? Portanto, isto também é importante, que as editoras vão ver. Finalmente, aqui... Eu tenho quase vontade de dizer que tenho mais um ou dois livros que me marcaram. Por exemplo, em paixão. Mas eu acho que sim. É que há alguns dos livros textos. Eu estou-me a lembrar de mim até antes. Estão aqui em uma vida em casa. Eu tenho cinco anos de imagem de coisa. E, se eu houver... O curioso é que há alguns manuais... Há alguns manuais... E eu tenho que ver alguns manuais... 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 Há algum que engraçado que foi deles? Sim. São dois minutos... É... É... São dois minutos... É... 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 Nesses manuais... A maneira de ensinar... É... 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 na aula. Hoje em dia é diferente, é verdade, mas às vezes eu acho que ao fazermos na aula não se tem atenção à maneira como depois a gente tem que lhes abordar, docentes, a vários lugares, na sala de aula. E se calhar aproximar mais que o manual do que é a vivência da sala de aula, também ajudaria. Espero que o resumo tenha conseguido em combate. Depois deste ótimo resumo do que se passou, eu ia dar uma palavra, já tenho um pouco tempo aos colegas para colocarem as questões que entenderem, para começar pela colega. Pode ser um bocadinho mais alta? Sim, depois deste, a apresentação de todos, vocês... Ah, é. Não, mas eu gostei de se por pé. Eu gostei muito da interação com todos, mas a interação do René Paixão fez, de facto, sempre de Paixão. Eu coloco a questão. Será que é, de facto, os manuais que estão mal concebidos? Ou é a postura dos alunos para o que está escrito e que é diferente? Porque eu, não sei, ou eu estou a ver coisas diferentes daquilo que acabei de ver. Eu, qualquer dos manuais que tenho utilizado, não digo todos, todos, mas alguns, eu sinto que estão muito bem perfeitos para os alunos. Eu acho que é que os alunos chegam a nós, com a ausência de competências de leitura, de interpretação, de análise, de interação, de conhecimentos. O que é que nós podemos fazer para uma situação dessas? Talvez, ajudá-los a medir essas competências de vontade de aprender. Eu vou compartilhar-nos as experiências, durante muitos anos, décimos, 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 e, por exemplo, com aquela pressão dos exames, etc, etc, em certas alunos, senti-me um pouco afastada das dificuldades básicas dos alunos. Quando achavam a décimos de mim, eu dizia sempre, é quase bem, com falta de competências. Entretanto, começámos a ter séculos, oito alunos e oito alunos, simplesmente o décimo, o décimo, o primeiro, portanto, horários, aí a sensibilidade começou a ser mais esperta. Entretanto, por necessidade da escola, eu fui parar para uma escola de equipamento, e, como me engano, é que me está a dar um prazer imenso, e, há quatro anos, porque hoje é lá, não me apetece sair, até pela idade, já que tenho um bocadinho menos trabalho, etc, etc, já me dá um prazer, tá? Preparar uma escola de equipamento, onde está-se com o graço aos sétimos, oitavos e nonos. Escola, essa, onde os alunos têm imensas dificuldades a tramizagem, onde eu, às vezes, falava com eles, a pouco percebiam o que eu dizia. E, então, eu retorcei a base. Transformei-me, entre aspas, como uma professora do primeiro ciclo, na área científica. E vou-vos dizer que, eu tenho o máximo prazer neste momento, de dizer que os alunos não saiam do número humano, portanto, a comum percebem o que dá-lhe nome. Sou única na física daquela unidade do equipamento. Eu fiz uma coisa que, se calhar, vocês vão condenar. Podem não fazer, porque eu tenho sempre prazer nisso, é sinal de que alguma coisa mexeu. Eu leio com eles, interpreto sozinho, pergunto as frases que eles não entendem bem, o significado das palavras que, para mim, achava eu, que, no sétimo ano, todos deviam ter aprendido, que eles não têm a consciência básica do interesse pela leitura, pela relação que a leitura tem com a realidade, pela relação que a leitura tem de outras áreas e outras metades. Então, eu transformei-me numa professora do primeiro ciclo, entre aspas, e continuo a dizer que não, suscitando neles, criando neles a vontade intrínseca de querer saber ler e aprender. Não deixo que eles não façam. Faço uma coisa que, se calhar, não sei a fazer, por isso que estava a fazer, estava certo, mas estava em outro, que é, algumas situações, eu obrigo-los, a palavra é mesmo a ouvir-los, podem condenar que eu aceito, a ouvir-los a fazer cópios dos resumos que estão no livro, a ouvir-los, nas aulas, a dizerem o que acabaram de ler, ou seja, estou a regressar, é, desculpa, já por ter uma interação neste sentido, a regressar aquilo que nós achámos que eles já todos sabem, mas a verdade é que eles não sabem, porque no último ano, eles passaram de um pediário de presença ao segundo ano, afinal, como é que esses livros que não sabem interpretar o livro, vão conseguir estabelecer a ligação entre a companhia tecnológica, a leitura e o centro? Ainda, eu acho que a questão não está necessariamente nos livros, mas mais na ausência de consequências para interpretar, para saber usar o manual. que eles podem perceber aquele livro de presença também, que também fez parte, já não sei se isso também, não é? Agora, acontecem que, aquele livro que não tem, que não é concluída disso quanto os atuais, a questão é que os alunos estão sendo sensibilizados, para a alicura, para ouvir-los. Se que houvesse pessoas portuguesas, eu tenho que corroborar, de facto, a leitura não faz parte das competências... Não, a conclusão é que eu posso dizer, a conclusão é que quando comecei, será que eles estão... Eu deixo a pergunta, porque eu não sei nada da pessoa a dizer, porque eu estou para me dar uma experiência. Eu deixo a pergunta, será que o defeito está nos livros? Eu não me parece, porque há livros, não digo todos, mas há alguns livros que estão bem concebidos, quer a um nível da forma que eu apresento as experiências, quer a uma forma que eu vou nos dizer, num lugar de tal, de tal, de tal, de tal, não interessa porque não digam imagens de ninguém, não é essa a intenção, mas há livros que estão muito bem concebidos, que têm resumos muito, cientificamente, muito corretos, portanto, a questão está, vamos perceber, teremos que, se calhar, munir os nossos lindos da competência da leitura investigada, enquanto tem essa aula de aula, para que eu cheguei em casa com um entusiasmo, que já está já o tenho e que eu tenho quando vejo um livro, fico a saltar para eu ler, para eu saber, é esta competência de pessoas. A equilíbrio é para você, a gente se deve perguntar, isso é que a gente como eu bazo, neste estado, não está linda bem. É, eu queria dizer, que, obviamente, a gente! A gestão do saldo já é, é uma boa história, era a conferência que eu fiz aquilo que faz um bom manual, também que eu fiz o título, a gente faz um bom e-tejo, mas que é um bom e-tejo, não é aquilo que temos que levar, não é mais, então, isso aplica a uma atualidade, mas eu queria dizer que, ali, tenha uma personalidade, seja a pessoa que tenha a socia e o marco, Eu acho que alguns manuais tendem a ser, hoje em dia, relativamente... Têm pouca possibilidade, apesar de ter que ver isso, pelo menos, e significativamente corretos. Eu também tenho a mesma opinião. Nós temos, com os manuais em Portugal, temos qualidades de escolas muito diferentes, alunos muito diferentes, e, obviamente, os livros devem ser os manuais, devem ser associados à escola, e estratégias de imágenes, etc. Portanto, uma estratégia para alunos, que podem ser escravidas, e, obviamente, não há qualquer coisa, que podem ser escravidas, e, hoje em dia, não há qualquer coisa, mas... ... 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 Eu acho que na realidade há manuais avanços, mas dentro de manuais avanços não houve um único, é mais. Talvez, se o mistério desse texto, que adorme-se a literatura para as escolas, para os adultos, tivesse a habilidade de equipe a fazer com ele, mas nunca devido que as pessoas quisessem escrever o livro, se eu tenho a visualizar, que o fizesse. Ou até, na realidade, penso que o livro único é capaz de ser redutor. Não acho mal que haja um livro de referência, mas que depois as pessoas tenham a liberdade de fazer mais coisas a tudo. Agora, acho que há um livro de referência. Os colegas que depois que eu vejo o livro, pode ter paixão, pode ser razões bibliológicas. Pode ser que acho que não grava, ou não diz o livro que não entende, mas, na realidade, no básico, principalmente, acho que há um excessivo de manuais. Mas, depois, não era mais que se juntasse, fizesse, melhor, do que a ideia que eu tinha pensado. Não era muito bom. Só que o ministro é, que é claro, mas volta. E há volta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é o livro único? Eu percebi o ponto da Margarida e achei bastante interessante, porque a ideia é que há muitos dos muitos manuais que há, são todos semelhantes, portanto, é uma espécie de livro único, não estou ter que saber, não estou ter que seja mesmo assim, mas é uma típica definência. Há alguma semelhança pelos mecanismos de competição, cada uma pode acabar de abrir, há alguma semelhança entre os diversos manuais que existem, e a experiência que a colega nos partilhou foi que os alunos não são únicos, são o mais diversos possível, então nós estamos a cantar com um modelo de uniformização, enquanto que é ser um modelo de diversificação, eu penso que a INDIGITAL poderá ajudar-me a ter um conjunto de propostas alternativas e que se possam adaptar melhor a diferentes alunos, a diferentes contratos sociais, a diferentes escolas do país, isto é qualquer, embora os normais tenham motivos e em si permitam um percurso tecnológico diferenciado para cada aluno, eles tendem a aproximar, se eu penso que é uma grande natural, mas a grau, de um modelo único, isto também é mal, porque são muitos, normalmente o que é que são poucos, esse que é que está aqui a dizer. Então, a aula, a colega... Só para responder a essa questão, quer dizer, os livros de facto tendem a comunicação que se deve à legislação e à certificação, que vai por aí, não há liberdade para fazer coisas diferentes. Pode-se escolher um manual, como eu estava tinha a palavra, a primeira, o que está chegando a palifórnia, pode haver manuais demais para os alunos que conseguem ler, como eu faço, Os alunos que gostam de ler podem ser manuais mais convençais, mas faz-se em outros manuais mais variáveis. Mas isto fazia com que as escolas não pudessem adotar uma liberdade. A gente dá liberdade conforme as turmas, conforme a decisão, e ficar para um lado ou para o outro. Isto é uma questão de complicação que pode dar uma relação total. Portanto, a gente é abrindo muita prática, uma experiência muito. Então, vamos lá só uma oportunidade para a questão, porque estamos já em cima da próxima missão. Estava com os professores, porque eu falei para o meu juiz e eu falo um dos anuais de escola, Que é o Cámino e de 100 anos de manuais à escola. Eu acho que na realidade, nós somos um cinto de manuais que hoje trabalhamos. E deveríamos trabalhar com vários manuais. Ou seja, eu acho que o Cámino de chegada do manuais à escola devia ser um início de ano, para se poder trabalhar com ele e educar-se no final desse ano. Só assim é possível acolhear o que é que está na casa. Aplausos 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 Aplausos